Pensa numa moda que vai machucar, hein? A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô